É por uma boa causa. Um judoca do nosso estado garantiu vaga para o Pan-Americano Sub-15, que acontece em Lima, no Peru. Mas a preparação do atleta é toda intensa, tudo bacana, tudo legal. Ele se dedica demais, ele tem foco, ele tem personalidade, ele é esforçado, ele tem garra, ele tem potencial. Mas, para viajar, ele precisa de ajuda. Ele precisa da nossa ajuda. Balança aí. O treinamento é pesado. O Luiz tem apenas 13 anos, mas a determinação já chama a atenção. O atleta tão jovem mostra que tem potencial para crescer no esporte. Bom, o Luiz é um menino que a gente chama assim, acima da média, né? Ele se compromete com os treinos, se compromete com os deveres de casa que eu passo. Geralmente eu passo um dever de casa para fazer algum exercício, que não seja um dia de treino, as corridas, musculação. E as lutas também, a gente sempre tem hoje acesso à internet. Então, ele sempre procura assistir os campeonatos a nível internacional, entender como é que estão os oponentes dele, os que são hoje ídolos, e quem sabe um dia possa ser adversário. Então, ele é um menino assim que quando ele se compromete a fazer, ele faz sem muita dificuldade. O judô, para mim, é como um trabalho, né? É comum porque foi algum esporte que eu me apaixonei desde pequeno que eu pratico. Então, eu acho que representa muito, muito, muito para mim. Somente neste ano, o Luiz já foi campeão sergipano, campeão brasileiro regional, campeão dos Jogos da Primavera e campeão da Seletiva Nacional Sub-15. Isso aos 13 anos. Essas conquistas mostram que ele está pronto para o desafio internacional. É um campeonato muito grande, muito grande mesmo, porque não só, eu acho que o pessoal do Brasil, mas sim toda a América que está envolvida, queria participar desse campeonato e conquistar essa vaga, algo muito gratificante para a minha vida pessoal e tanto para a de atleta também. Mas para toda essa preparação valer a pena, o Luiz já tem o primeiro adversário, que é conseguir o financiamento para esta viagem. Você que está em casa pode ajudar a levar este jovem atleta sergipano para Lima, no Peru. Vai aparecer na tela aí o número do pai do Luiz, que é o Joselito, o pix dele. Então, quem puder ajudar o Luiz de alguma forma, com o valor que puder ajudar, entre em contato com a TV, entre em contato com a nossa equipe, arroba ajudociclo. Entre em contato com o pai do Luiz, como eu já falei, o número vai estar na tela, para tentar ajudar de alguma forma, compartilhar nas reais, para que a gente aproveite essa oportunidade e abrace, para que, com fé em Deus, a gente esteja aqui fazendo outra entrevista com, quem sabe, Luiz Medialista Internacional. A viagem ao Tôs está estimada a 10 mil reais, vai custar muito, muito caro. Minha família não tem esse dinheiro, então, quem puder ajudar aí, eu ficaria muito grato para participar desse campeonato. Opa, e sensibiliza tanto a gente, né, na medida em que o Luiz tem tudo. O Luiz tem a garra, o Luiz tem essa força, essa competitividade, tem essa disciplina, tem essa disposição. É terrível isso, né, gente? E não tem essa condição. Agora, também, também tem uma coisa. O poder público poderia também contribuir, você concorda comigo? Nesse sentido, deveria haver, ou já deva haver, talvez haja, não sei, um fundo nesse sentido de ajudar em assistir também esses potenciais atletas de alta performance. É só investir, também deveria haver. Lógico que a iniciativa privada, tanto quanto, mas também o poder público, e que nós possamos, na medida do possível, ajudar o Luiz a viajar e realmente conquistar aquilo que ele tanto deseja.